uma tropinha beleza hoje estamos aqui no zumbi block galera que é um jogo de sobrevivência e mano lá fora tá lotado de zumbi mano olha pra isso daí galera tem zumbi ali eu tô jogando com a menininha aqui pessoal então deixa o likezão insano, homicondas que da hora em homicondas, mora a primeira pessoa ó aqui é o inventário, eu tô meio que eu tô aprendendo ainda galera, não sei jogar ainda bem esse jogo tá, é um jogo novo pra mim, vamos pegar esse corrido aqui ó, a gente acha que é o número 3 que pega ó ainda vai, poup, dá na cara do zumbi ó, dá na cara do zumbi ó o que é isso meu filho, calma poup, ó tem um zumbi aqui ó, abre a porta lá o zumbi vindo, olha ele vindo, vem zumbi, vem toma, 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 bate no pé dele, bate nele morri, matei, 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 matei um zumbi ó aqui, munição de pistola, pistola aqui, adeus, acionamos arma, calma, um cúculete, acionamos arma aqui sem calma pessoal, calma, calma boa, boa garoto, menino, olha o tanto de zumbi, ah meu deus, volta, 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 volta galera, volta e me vira, me vira agora desencante de livros, vem calma calma, vamos pular aqui, vou liberar essa janela olha aí galera, que da hora mano, olha que a cidade de Cia foi contaminada com muitos zumbis pelo campo que eu vou ter um zumbi, pula, pula olha um zumbi aqui dentro olha aqui eles não viram mentoring boa menina, boa menina quer dizer bene god garoto refrigerante isso, que é baro aqui abre aqui abre aqui a porta abre aqui a porta também mano é muitos zumbii pessoal, eles não me viram, ainda não oh calma eu não vou atirar, me viro Eu tenho que guardar muitas antenas com seis balas. Ai, me virou. Morri. Matei, boa. Munição de pistola. O zumbi, o zumbi. Oi, zumbi. Vai, gente. Vai, vai, vai. Ai, o zumbi aqui. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Morri. Não, não. Morri. Não, pessoal. Corre. 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 Tira a mão da mão. Corre. Pelo refrigerante. Vai. Toma. 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 Meu Deus, gente. Vai. Ai, tem zumbi aqui, vem. Toma. Tira a porta. Calma. Ai, carrega. Eu carreguei? Você vem eu mato. Toma. Que isso meu filho, calma. Toma, Mireme. Toma. Toma a bala. Ai, acabou a bola. Calma, vai recarregar. Ai, galera. Boa, peguei um doce. Recarrega rápido. Bora, menina, bora, menina. Mais ágil. Matei. Acabei de desmorrar mais rápido, pessoal. Muito mais rápido mesmo. Ai, zumbi que fora. Ai, tem zumbi que tá trocando. Olha o zumbi que trabalha aqui. Matei. Ai, galera, a bola tá acabando, mano. E agora? Deixei mais munição. Olha, eles não me viram. Um, dois, três, quatro, cinco, três. Morri. Seis tiram na cabeça. Ai, ah, ha, ha, ha. Morri. Muita pistola, boa. Ai, gente, vamos subir pra um andar de cima. Subi pra um andar de cima. Subi, 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 subi. Ai, me deu. Muitos zumbis estão me seguindo, pessoal. Estão me seguindo demais. Ai, ha, ha, ha. Matei. Lata, refrigerante, munição de pistola. Vou carregar nossa pistola aqui. Ai, gente. Tô, 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 tô. Ai, ha, 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 ha. Só na cabeça, só na cabeça. Ai, é muitos. Eu caí. Ai, sofreu dano. Ai, galera, socorro. Meu Deus, o que eu faço? Agora, onde eu vou, tem zumbi. Onde eu vou, tem zumbi. Onde eu vou, tem zumbi. Vai, garoto. A escada tá aqui em cima. Vamos subir de novo. Ai, gente, morri. Tá de brincadeira por causa de morrer. E agora? Ai, ah, ha, ha, ha. Vai. Ai. Mano, não consigo fechar a porta. Tá morrendo. Tá, tá de brincadeira o negócio. Você é maluco, é? Oi. E agora? Ah, velho. Não, 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 menininha. Não. Morri. Oi. Ai, ah, ha, ha, ha. Morri. Mentira. Dois mil anos depois. Estou ali na mão agora. Estou armado com a pistola. Sete balas. Sete balas para fazer milagre. E muito milagre. Aqui, olha. Os zumbis aqui. O meu Deus. São muitos zumbis aqui. Aqui, olha. Dois. Três. Três tiros na cabeça para ele morrer. Ih, Deus. São quebrando aqui, olha. São quebrando aqui. Olha lá. Está levindo. Venha, tubi. Venha, garoto. Venha. Deixa eu abrir a porta para você ajudar. Ai, ah, ha, 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 ha. Morri. Acabou a bala. Acabou a bala. Desculpa. Ai, gente. Pega o porrete. Morri. Ai, ai. Morri. Morri. E agora, galera? Morri. Nossa, quase morri. Toma, toma. Morri. Munição de sniper. Achei bastante munição, mas eu não achei. Eu precisava. Vou trocar isso daqui aqui. Mano, meu. Está com o porrete na mão, pessoal. Mano, eu preciso de vida. Eu preciso de vida. Está muito difícil. Se eu matei 33 e um bi já. Está cada vez mais difícil, pessoal. Muito difícil. Vai, 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 vai. Munição de 12. Munição de sniper. No meio da rua. Estou sem vida, cara. Muito sem vida. Aí, ó. Pula aqui já. Munição de sniper. Fecha essa porta. Abra essa. Ele está lutando por aqui. Fecha a porta. Vai, garota. Fecha essa porta também. Oi, zumbi aqui. Já que não tem nada aqui. Não vou lutar com esse zumbi aqui, não. Perca de tempo, pessoal. Perca de tempo. E agora? Oi. Já caiu de cara com o zumbi. E aí? Ai, ah! Achou! Vai, está quebando a porta. Vai. Vai ser aqui também. Calma. Nossa. Mais 2. a gente não sabe o que eu quero ficar quieta calma calma toma logo com um doce aqui não doce não energético energético carregar carreguei ele apareceu atilha vem quebrar mata ele vai minha filha olha o zumbi corre corre o tanto aqui parado pensando na vida eu fui mexer com eles socorro pessoal tem outro aqui também o banheiro que eu morri de novo vai garota veio um só ae a de silva ae que você gostou assista no clima ativa o sininho até o próximo vídeo e a análise.